Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, apareceu a Margarida, né? Tem aí mais de uma semana que eu não posto vídeo. Quem me segue no Instagram já sabe o porquê, então se você não me segue, segue lá pra você entender aí quando eu sumir. Sempre eu tô postando alguma coisinha lá, então tá aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui também na tela qual é o meu Instagram. Do último vídeo que eu postei, eu falei pra vocês que a minha irmã tava vindo e a minha irmã veio na sexta-feira santa. Minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho e a namorada. Só meu sobrinho mais velho que não pôde vir. E aí, gente, quando eles estavam aqui, eu queria curtir, eu queria estar com ele, eu não fiquei gravando. Postei algumas coisas no Instagram. Meu sobrinho até ficou brincando, tia Dani, tem que gravar, vamos gravar. Dando maior força pra eu gravar, mas eu não tava afim, gente, assim, de gravar. Eu queria mais curtir, né, com eles e não gravei. E ela veio na sexta-feira santa, quando foi na quinta-feira, dia 21, feriado de Tiradentes. Adivinha pra onde nós fomos? Tiradentes. Na verdade, nós fomos, na quinta-feira, nós fomos pra Resenha de Costa. Quem me segue aqui já me viu lá, porque vira e mexe, eu tô indo pra lá. Na verdade, foi a sexta vez que eu fui pra lá. Minha irmã era doida pra conhecer, gente, minha irmã era doida pra conhecer Tiradentes. E a gente tinha sonho de fazer essa viagem juntas. E aí nós fomos, eu fui na quinta com eles, meu marido e meu filho e minha nora foram na sexta. Mas deixa eu explicar pra vocês como foi. Eu fui na quinta com eles. Eles foram também, gente, a trabalho, porque eles estão terminando de construir uns chalés na região serrana do Espírito Santo, tá? Em Pedra Azul, quem é de Espírito Santo aí vai saber. Pra alugar. Então, eles precisam mobiliar e decorar. Porque vai ser alugado pra temporada, fim de semana, né? Então, já vai ser, assim, alugado, já mobiliar. Tudo completinho, né? E aí, como é região serrana, igual aqui onde eu moro, eles querem decorar nesse estilo. São chalézinhos e tal, de madeira. Nesse estilo aí rusco, móveis de demolição. Essa decoração mineira aí que eu amo, muitas pecinhas que eu tenho por aqui, né? E lá, gente, tem um preço muito bom. Então, nós fomos na quinta-feira, Santa Cruz de Minas. Mas eu já tinha passado em Santa Cruz de Minas. Já deixo a dica que quem quer comprar aí uns móveis de madeira de demolição, tiver a oportunidade, gente. Santa Cruz de Minas. Os móveis. São várias e várias fábricas de móveis, né? Então, tem um preço muito bom lá. Ai, gente, o galo pulou ali. E aí, vale muito a pena, porque eles enviam por transportadora, né? Então, eu já tinha passado, mas eu não tinha ido nas fábricas e tal. Como o meu cunhado estava vendo, realmente, para comprar e tal. Então, a gente ficou muito tempo lá. Muito, muito, muito. E aí, de lá, nós fomos para Resende Costa. Já chegamos em Resende Costa na parte da tarde. Já quase horário de fechar as lojas. Mas a minha irmã já tinha feito uma reserva. Antes dela vir para cá, tinha uma pousada lá em Resende Costa. Resende Costa, gente, e Santa Cruz de Minas são cidades para compras. Não é uma cidade, assim, que tem tanta atração turística. Resende Costa é bem bonitinha e tudo, mas a maioria das pessoas que vão para lá é realmente para comprar. Tem muita gente que vai comprar para revender, né? Logistas e tal. E aí, chegamos em Resende Costa. Aí, nós fomos numa pousada super indico, que chama Mirante das Lages. Que é uma pousadinha bem lá em cima. Quem já foi a Resende Costa vai saber. Perto da Igreja Matriz e da Praça. Inclusive, foi a sexta vez que eu fui e eu não conhecia. Porque eu só ficava na rua principal lá embaixo. Como eu nunca fui para ficar em Resende Costa, né? Eu não conhecia. Pousadinha, precinho bom. Uma pousadinha, uma gracinha. Café da manhã maravilhoso. Super indico. Mirante das Lages, tá bom? E aí, na sexta-feira, nós ficamos rodando em Resende Costa. Comprando o que tinha de comprar. Porque a minha irmã também precisava comprar cortina, kitzinho para lavabo. Enfim, para mobiliar realmente o chalé, né? Precisava de cortina. Várias, várias coisinhas, gente. Tem artesanatos em ferro, né? E aí, na parte da tarde, nós fomos para... Encontramos o meu marido, meu filho, minha nora e a Lola em Bichinho. Bichinho é onde tem a Casa Torta. Quem já viu também, quem conhece. Na verdade, antes de Bichinho, nós passamos por Prados. Gente, eu já passei lá várias vezes. Mas eu nunca fui nessa rua. Meu cunhado, ele putucou e foi em tudo que era canto, né? Como era para comprar as coisas. Precisava realmente. Gente, lá em Prados, em Resende Costa, o forte é até selagem. São tapetes, cortinas, essas coisas que a gente vê eles fazendo ali naqueles teares ali na hora. E Santa Cruz de Minas são os móveis de demolição. Agora, Prados é artesanato em ferro. Igual o paneleiro que eu tenho na minha área gourmet, essas fruteiras, enfim. E de madeira entalhada, que fala, né? Coisinhas na madeira. Eu tenho várias peças também que lá, gente, que faz. Essas coisas eu sempre comprei em Resende Costa. Mas em Resende Costa não é o forte isso, né? É em Prados. Então, cada lugar ali tem o seu artesanato ali, o que cada um fabrica. Então, consequentemente, o preço é melhor. E aí, gente, a gente ficou doida. Não estava cabendo mais nada dentro do carro. Meu sobrinho, a namorada e a Laura, coitadinhos. Era coisa em cima deles, assim, uma loucura. Porque a gente queria aproveitar, né, gente? É difícil você ir lá e não comprar. E olha que eu fui só focada em comprar uma coisinha lá, que é o que eu estava realmente precisando. Mas não dá. A gente acaba que não resiste. E aí, de lá, encontramos eles em bichinhos e fomos para Tiradentes. Eu tinha feito uma reserva lá de uma casa. A minha irmã falou, vê se você consegue uma casa, que somos em nove pessoas. E também aceita pet, né, para o Lolinha. E para a gente ficar. Como era o feriado de Tiradentes, aquele final de semana, aquele feriadão. Não estava achando nada. E aí eu fui no Booking, aí, né, não tem um site aí de, né, tipo um Airbnb. E eu consegui essa casa Tiradentes. Gente, era uma casa bem simples. Só que era uma casa assim. O carro ficava... Na casa a gente ia a pé, porque era pertinho do centro. Era simples, mas a casa era ok. Deu para ficar. Tranquila ali, a casinha estava até legal. Só que a gente resolveu que queria passar mais um dia lá, né? Que nós fomos para Tiradentes na sexta. Ficamos nessa casa de sexta para sábado. E aí a gente resolveu ficar sábado para domingo. Para dar tempo de conhecer. Porque aí já era parte realmente de turista, né? Até então era para compras. E Tiradentes ali é mais, né, turística. Porque as coisas são caras. Gente, Tiradentes é um passeio assim meio caro. A parte de comer, a parte de... De comprar as coisas lá de artesanato, tudo. É mais caro. Porque eu acho que eles compram nesses outros lugares e revendem lá. Enfim, aí era a hora da gente turistar e tal. Meu cunhado falou, podia ver com o dono da casa? Se a casa não estiver alugada para amanhã? Para a gente já ficar mais aqui. Só que a casa já estava alugada. E aí o dono falou, ah, mas eu tenho um sítio. Fico um pouquinho mais distante. Mas está vazio, vocês quiserem tal, alugar. Tá, né? A gente queria passar mais um dia lá. Fez um precinho bacana. Gente, fomos nós para o sítio. Era um sítio? Era um sítio. Mas só pela misericórdia do Senhor. Meu Deus eterno. Quando nós chegamos no tal do sítio. Gente, parecia... Minha nora falou que parecia aquele filme Os Farofeiros. Quem não viu, dá uma conferida aí. Que é muito engraçado. Que eles alugaram uma casa. Quando chegaram lá, estava só pela misericórdia. É meio igual a esse sítio. Tem lago no sítio? Tem. Tinha um lago. Um troço abandonado? Tinha. A única coisa que estava prestando naquele sítio era a piscina. Tinha uma piscina e estava limpinha. Mas ninguém foi para ficar na piscina. Ninguém levou roupa de banho. Enfim. O que salva é que quando a gente vai para lá, a gente só quer um cantinho para tomar banho e dormir. Porque a gente não fica dentro de casa. A gente fica o tempo todo passeando. Gente do céu. Só pela misericórdia do Senhor. Mas a gente ria. Tinha um chiqueiro. A gente entrava na casa. Era uma caatinga. Não, mas vocês não estão entendendo. Um marimbondo pegou a lolinha. Tadinha. Foi. O cara encheu a boca para falar que tinha duas suítes. Tinha não sei o quê. Gente, eu dormi na sala. Era uma sala enorme, enorme, enorme. Aí eu falei. Ah, essa suíte, essas coisas. Não está do meu agrado. Gente, porque eu sou muito simples. Eu não ligo para lugar simples. Eu até gosto, prefiro coisas simples. Mas tem que estar limpinho. E misericórdia. Eu não estava lá. Até porque nem estava contando. Não estava esperando. Foi uma coisa de supetão de última hora. Gente, nós dormi naquela sala. Eu passei um frio. Que tinha uns negócios assim abertos. Porque eu não quis ficar na tal da suíte. Porque eu estava com nojo daquilo, gente. E aí meu marido falou que viu o morcego de noite, gente. Voando, porque eu tive os negócios abertos. Olha, foi engraçado. A gente sabia se riu e se chorava. Mas no final a gente riu. Deu tudo certo. Mas o dono lá da casa... Gente, estou falando horror. Já estou quase dez minutos falando. Mas eu gosto de contar para vocês, né? O dono da casa, né? Gente, ele gosta de dinheiro. Porque, assim, ele tem várias casas em Tiradentes. Ele tem em sítio, ele tem em restaurante. Ele podia investir e melhorar para ele até poder cobrar um aluguel, né? Lá, uma diária mais cara. Mas ele parece que só quer encher o bolso. Ele não quer gastar. Ele queria. Conversa vai, conversa venha. Tem canal no YouTube. Eu já vim aqui. Também já divulguei a Pouso Diva, né? Quando eu fui da última vez. Ele querendo que eu divulgasse ele. Que a gente podia fazer uma permuta. Entra das quantas... Gente, não tinha como. Não tem como eu divulgar. Porque eu não vou chegar aqui e divulgar coisa ruim para vocês. Aquela lá, eu não volto mais. Deus que me perdoe. Mas, assim... Não dá. Não dá mesmo. Sem chance. Mas foi divertido. A gente se divertiu. O passeio foi ótimo. Estar em família é muito bom, né, gente? A gente... Assim... Curtiu junto essa loucura aí. Foi engraçado, né? Que a casa já não era essas coisas. Quando a gente chegou naquele sítio, meu cunhado... Nada é tão ruim que não possa piorar. A misericórdia do Senhor. A gente riu muito. Mas foi bom. A cidade estava lotada. Lotada. Tinha show na praça. Foi muito legal, gente. Estava bem divertido. Então, final deu certo. Meu marido, meu filho. Minha Nora. A namorada do meu sobrinho. E o meu sobrinho. E a Laura. Foram pra alugar lá o jipe bugzinho. Sei lá que tem lá. Chegou lá. Eu não tava. Eu tava... Fiquei com a minha irmã, com o meu cunhado e com a Lola. Andando em outros lados. Daí a pouco eles mandam um vídeo pra gente. Eles estavam andando numa charretinha. Eu falei, como assim? Gente, pra andar naquele jipe, naquele bug, não sei o que que era. 700 reais. Então, a expectativa era o bug. Mas a realidade foi lá pro cavalinho. O cavalinho lá era 90. Desse jeito, né, gente? 700 reais pra andar uma hora no negócio. Tá puxado. Não dava. Enfim. Fui passear. Por isso que eu sumi. Vou passar pra vocês umas ceninhas. Eu lembrei de gravar uma coisinha ou outra. Mas muito pouco. Mas vou passar aqui pra vocês umas ceninhas. E vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. que, claro, né, tem as comprinhas. Eu amei demais as minhas comprinhas. Vou mostrar pra vocês. Amor, tá bom o passeio? Guilherme. Opa, e aí, vlog? Esquece, hein? Apareci, hein? Ih, ih, segue lá no Instagram. Guilherme Lima. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Não é, meninas? Vocês precisam completar. A gente ia pra completar? Desculpa, não sabia, hein? Vamos de novo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ah, caiu. Vai falar espero que sim? Só isso. Já tá indo, hein? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Lulinha também tá aqui. Lulinha. Também tô aqui, gente. Eu também tô aqui. Lulinha. Tchau. 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 Pessoal, mostrei pra vocês aí algumas ceninhas da viagem, né? Tô bem divertido. Vou mostrar pra vocês aqui duas coisinhas. Um presente que a minha irmã trouxe, super útil. Eu gostei demais. E uma comprinha que eu tinha comprado há um tempo. Falei pra vocês aí no vídeo anterior. E vou mostrar pra vocês. Pessoal, a minha irmã me deu isso aqui. Quem é que sabe o que que é? Vou dar um tempinho aí pra vocês pensarem, ó. Olha e pensa. Isso aqui, gente, é uma migalheira. O que que é isso? É pra você cortar o pão. Você leva pra mesa, né? Quando você vai lá colocar sua mesa de café e tal, que põe um pãozinho. Você leva e você corta o pão aqui em cima. Tá vendo que tem umas valinhas? Aí, olha só. Aquilo ali sai e o farelo vai cair aqui. Aí você pega depois e só sacode. E pronto. Passa um paninho, papel toalha. E aí não cai aquela farelada na mesa. Nós aqui temos o costume de usar pratinho. Mas usamos prato de sobremesa. Tem vezes que o pão francês ali fresquinho quando corta. Mesmo assim, quando a gente vai cortar, dá uma esfarelada que acaba caindo na mesa. Mesmo com o prato, porque o prato é pequeno, né? Então a gente corta aqui na migalheira, olha. Muito legal, né, gente? Gostei muito desse presente. Eu já tava um tempo vendo pra comprar na internet umas peças, assim, menores, que tem um preço melhor. Tem vezes que não compensa na internet, porque o frete sai mais caro que a peça. E aí a minha irmã trouxe pra mim. E o que eu tinha comprado, que eu tinha falado pra vocês lá no último vídeo, foi essa garrafa aqui, gente. Olha que coisa mais linda. É uma garrafa vintage. Comprei pelo Mercado Livre. Se eu não me engano, gente, com o frete, saiu a 120 reais. E olha que fofinho. Se você colocar a garrafa vintage, retrô e tal, aparece. Tem várias cores. Na câmera tá parecendo que é um azul. Não tá a cor fiel que é. É um verdinho, sabe, gente? Mas a câmera não pega. Não fica a cor que é. É um verdinho tão lindinha. Eu amei. E aí eu comprei ela. Não fica aqui porque eu tô usando ela diariamente, né? Eu faço meu cafezinho. Aqui já. Tem vezes que eu faço na cafeteira e passo pra cá. E tem vezes que eu já tô fazendo direto aqui. Eu amei essa garrafa. Das comprinhas antigas aí, né? Que eu não tinha mostrado pra vocês. Eu mostrei meu aquele aparelho de jantar. E eu falei que tinha outra comprinha. Era essa garrafa e tinha uma outra que eu comprei antes do meu aniversário. Pois bem. Essa até hoje eu não recebi. Tô com problemas. Eu vou até falar pra vocês o que era. Era um tapete de palha. Era um tapete de palha dos meus sonhos. Que eu tinha visto caríssimo pra comprar. E aí no Instagram, uma pessoa que eu sigo. Tem uma casa linda. Eu acho lindo o Instagram dela, a casa dela. É um Instagram até grande. E ela divulgou. Pessoal que vende esse tapete de palha. Divulgou o Instagram deles. Falou que era um preço muito bom e tal. São artesãs lá do Ceará, gente. Elas fazem lá tudo manual, né? Tudo artesanal. E aí o tapete tava com um preço muito bom. Porque era um tapete de dois metros de palha por duzentos. É duzentos e poucos reais. Mas quando ela foi cotar lá o frete. Pra cá dava duzentos reais de frete. Então ela fez esse tapete por duzentos. E o frete mais duzentos ficou em quatrocentos. Porque eu já tinha visto esse tapete pra comprar no Mercado Livre. De dois metros tava quase mil reais, gente. Tem noção? E aí assim tava saindo a quatrocentos. E eu fiquei encantada. Eu comprei com ela. Eu paguei por Pix. Tão que eu confiei nela quanto eu confiei na pessoa que divulgou. Que eu paguei por Pix. Já tem mais ou menos, deve ter um mês. E o tapete não chega. Mas, gente. Eu conversei com a pessoa que divulgou. Lá pelo Instagram. Pra ter cuidado com o que divulga. Porque a gente tá aqui. A gente tem uma certa responsabilidade. Da mesma maneira que ela falou e eu confiei por comprar. Sou eu aqui, né? Então, eu tenho essa preocupação. Portanto, que a casa lá que eu fiquei em tiradentes, eu não vou divulgar. Porque eu não achei bacana. Então, o que não é bom pra mim, não é bom pros outros. Também não quero pros outros. A casinha até ok. Deu certo. A casinha tava boazinha. Um lugar bom. Mas, mesmo assim, não acho que vale a pena divulgar. E aí, eu falei até com ela, né? Pra ter cuidado com o que ela divulga. Mas, ela foi muito atenciosa. Ela foi conversar também com o pessoal que vende. E o pessoal que vende, gente. Eu tô conversando direto aqui no Instagram. No WhatsApp. Eles não deixam de me responder. Mas, eu acho que eles tiveram um problema aí no envio. Porque não aceitam. Os correios não pegam por conta do tamanho. Porque ele tem que ficar enrolado. Não tem como dobrar, né? Se não, vai estragar o tapete. Então, ele vem muito grande. Dois metros. Vem enrolado igual um canudo. E aí, mandou. Diz ela via aérea. Até hoje, não me deu um código de rastreio. Um contato de quem trouxe esse tapete. Enfim. Até hoje, nem tapete. Nem o meu dinheiro. Porque eu falei. Tá demorando demais. Aí, semana passada, ela falou. Que se até sexta-feira não resolvesse. Que ia me devolver o meu dinheiro. Só que até agora, nada. Enfim. Vamos aguardar. Ah, eu fiquei um pouco triste. Frustrada. Eu acho que aquele tapete vai ficar lindo ali. Debaixo da minha mesa. É um tapete redondo, né? De palha de dois metros. Tapete de dois sonhos. Mas, paciência, né? E eu comprei pra mim de aniversário. Mas, deu nisso. Mas, tudo bem. Vamos ver o que vai dar. Pelo menos, eu tomara que eu receba o meu dinheiro de volta, né, gente? Então, é isso. Gente, eu vou encerrar esse vídeo que eu falei horrores. Contei detalhes da nossa viagem, do nosso passeio. Foi muito bom. E mostrei-lhe o que a minha irmã me deu. E a minha garrafa. Vou deixar as comprinhas que eu fiz lá em Minas. Pro próximo vídeo. Pra não ficar tão grande esse vídeo. Que já tá muito grande. Então, eu vou fazer um vídeo só de comprinhas. Tem bastante coisinha, né? Não é aquele mundo arel. Mas, tem bastante comprinha que eu fiz. Então, aí eu mostro mais detalhado. Explico melhor num outro vídeo. Senão, isso vai ficar enorme. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Deixa um comentário. Se não for, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do nosso passeio. E se vocês já fizeram alguma viagem e que passaram um perrengue. Da outra vez que eu fui pra lá, passei aquele perrengue que não tinha pousado. Quase que a gente ia ficar dormindo no carro. Dessa vez, teve essa situação aí. Foi um perrenguinho até engraçado, hein? Mas, tinha casa pra dormir. Tinha chuveiro pra tomar um banho. Tá ótimo. Tinha morcego voando na cabeça da gente? Tinha. Eu não vi. Meu marido que viu. Glória a Deus que eu não vi. Senão, eu ia pro carro. Enfim, gente. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.